Eu sou a Carla Fernandes Meira, tenho 31 anos, estou no Irmã Maria Dolores. Eu estudava em uma escola que tinha projetos sociais, então a gente promovia eventos dentro da escola para promover ações sociais mesmo. Como eu sempre estava envolvida na escola, eu fui convidada para ficar como monitora na educação infantil. Eu não pensava em ser professora, mas me apaixonei. Foi então que eu decidi cursar pedagogia, mudou todo o meu rumo. Ser professora para mim é despertar sorrisos. Eu sou uma pessoa que gosta de estar feliz e acho que quando as crianças estão felizes, elas estão se desenvolvendo. A minha maior felicidade é ouvir as mães falarem que eles não querem faltar de jeito nenhum na escola. Então a escola acho que é um espaço de ser feliz. Eu ingressei em 2013 na Prefeitura de Santos e sinto muito orgulho de trabalhar na escola pública, de conseguir manter todo o meu trabalho que eu conseguia, que eu realizava no ensino particular. E a escola pública, ela dá essa liberdade de você trabalhar da forma como você acredita. Você tem pessoas que te valorizam, reconhecem o seu trabalho. Eu tenho uma equipe pedagógica aqui que dá todo o suporte, todo o apoio que a gente precisa. Então eu me sinto muito feliz de estar na rede pública. Eu sou apaixonada por ser professora, tenho muito orgulho de ser professora. Não me vejo deixando de ser. Eu acho que eu sou professora 24 horas, porque eu acordo na madrugada e eu penso no que eu posso fazer. A gente está no supermercado, a gente tem ideia, a gente está em viagem. Acho que ser professora é se entregar de corpo e alma, né? Me considero muito realizada, profissionalmente. Sou muito feliz. Às vezes eu penso que eu poderia fazer mais, mas o pouco ou muito que eu consigo fazer já me satisfaz muito e me deixa muito feliz.